Olá, aqui é o professor Luiz Fernando, eu vou estar ensinando como acessar o e-mail da Microsoft, tá? Vamos lá, primeiramente vamos abrir o Google, né? A gente acessar, aí aqui na barra de pesquisa você vai digitar Microsoft Teams Microsoft Teams, primeiro link que aparecer aqui você vai entrar Vai abrir essa janela aqui, no canto direito superior você vai clicar nesse bonequinho aqui, ó Aí aqui você vai digitar o e-mail institucional, aquele arroba professor, não arroba prof, tá? O institucional, mas da Microsoft Então vou colocar o meu aqui, ó, Luiz Fer, arroba Aí vai abrir essa página aqui do 365, né? Ops 365 Canto direito superior aqui, vai aparecer aqui, né? Já tá minha foto aqui Então é só você clicar onde tá o seu nome, vai tá inicial Você dá um clique Então, depois que clicou, vai aparecer a página aí, né? Aí você vai vir aqui, meu perfil do office, ó, do lado direito aqui, ó Meu perfil office Vai carregar Aí vai abrir essa página aqui, ó Aqui aparece Delphi escrito, né? Aí aqui eu, né? Eu vai ter todas as suas informações aqui em eu, né? Aqui embaixo do teu nome vai ter um envelope aqui, ó, do e-mail Você vai clicar aqui Vai abrir o seu e-mail institucional Aqui pra mim tá aparecendo todos os meus e-mails que eu cadastrei Eu cadastrei Outlook, Hotmail, SP, que é o e-mail institucional E o Gmail Só que aí, como você vai ter entrado com o seu e-mail institucional Ele já vai tá cadastrado aqui Aí você pode adicionar também seus outros e-mails Pronto, liguei, cliquei ali, né? Pronto, já abriu aqui meu e-mail institucional Todas as minhas informações estão aqui E eu posso adicionar qualquer e-mail lá Que vai ficar salvo na sua página do Office 365 Então fica aí a dica pra vocês em como acessar o seu e-mail da Microsoft